Em coletiva de imprensa no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite atualizou a situação do Caismauá, localizado às margens do Guaíba, na região central de Porto Alegre. Em maio de 2019, o Estado rescindiu o contrato de revitalização da área com a empresa Caismauá do Brasil. No dia 18 de fevereiro deste ano, a juíza federal Daniela Cristina Victoria indeferiu liminar requerida pelo consórcio, que pedia a suspensão da rescisão de contrato. Nós já fizemos a notificação à empresa Caismauá, uma notificação com prazo de cinco dias para a saída da Caismauá do Brasil daquela área. Este prazo se encerra no próximo dia 7 de março, que é no próximo sábado. Então, a gente tem a expectativa da saída da concessionária e a efetiva posse da área pelo Estado a partir da nossa superintendência dos portos do Rio Grande do Sul. Ainda no ano passado, uma comissão que envolve a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a Superintendência dos Portos e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado foi criada para encaminhar soluções para o Caismauá. De acordo com Leite, a proposta do governo é retirar a área do poligonal do Porto, trazendo mais autonomia para que o Estado defina um formato de utilização do local. Na próxima semana, nós devemos ter reuniões em Brasília. Eu devo estar em Brasília no próximo dia 11 de março. Estamos buscando audiência com a Secretaria Nacional dos Portos para, também em contato com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, pedirmos a celeridade no processo de retirada da poligonal do Porto. Como eu disse, esse processo é fundamental para que nós possamos desenhar um novo modelo de negócios para a concessão do Porto, do Caismauá, a concessão da área para um novo negócio imobiliário e que atenda ao propósito que temos para aquela área. A coletiva também foi acompanhada por representantes do projeto Embarcadeiro, que está revitalizando uma área do Caismauá próxima à usina do gasômetro. O empreendimento contará com um complexo de restaurantes, um beach club, espaço kids, um mini shopping e quadras esportivas. A expectativa é que a inauguração aconteça no mês de abril.